Se você já levou chifre e achou ruim, não se preocupe não, que vai ficar pior, e quem diz, é Felipe Cardoso! Netinho Melo Cedês, não tente encarar, basta respeitar, basta respeitar! Passei na frente da sua casa, e peguei você com outro, eita que galha danada! E a cidade ganhou mais um corno, e tá doendo, tô só bebendo, falando alto, me remoendo, tá complicando, bolso secando, e do barzinho do seu Zé tá me expulsando! Um chifre dói, mas não mata, de amor não morro, não eu vou morrer de cachaça! Um chifre dói, mas não mata, e desce pinga aí pra ver se essa dor passa! Um chifre dói, mas não mata, de amor não morro, não eu vou morrer de cachaça! Um chifre dói, mas não mata, e desce pinga aí pra ver se essa dor passa! E enche o copo, e arrasta o chifre Netinho Melo CDs, lançando, lançando só as melhores Passei na frente da sua casa, e peguei você com outro Eita que galha danada, e a cidade ganhou mais um corno E tá doendo, tô só bebendo, falando alto, me remoendo Tá complicando, bolso secando, e do vasinho do seu Zé tão me expulsando Um chifre dói, mas não mata, de amor não vou, não eu vou morrer de cachaça Um chifre dói, mas não mata, e desce pinga aí pra ver se essa dor passa Um chifre dói, mas não mata, de amor não vou, não eu vou morrer de cachaça Um chifre dói, mas não mata, e desce pinga aí pra ver se essa dor passa Respeita esses homens Netinho Melo CDs e Paredão Playmaster Bebendo feito um condenado A noite toda magoado Um simples bebo abandonado Minha mulher decidiu ir embora e já tá com outro E eu na mesa quatro chorando com pensamento de corno Será que ela vai usar aquele mesmo vestido vermelho que usou pra me ganhar? Será que ela vai beijar aquele moço com o mesmo beijo que molhou minha boca? Será que ela vai usar aquele mesmo vestido vermelho que usou pra me ganhar? Será que ela vai ao meio da barbie shop? Alô meu parceiro Cleilson Start Publicidade Alô Gardim Meu parceiro David CDs O Moral do Nordeste Netinho Melo CDs Lançando, lançando só as melhores Bebendo feito um condenado A noite toda magoado Um simples bebo abandonado Minha mulher decidiu ir embora e já tá com outro E eu na mesa quatro chorando com pensamento de corno Será que ela vai usar aquele mesmo vestido vermelho que usou pra me ganhar? Será que ela vai beijar aquele moço com o mesmo beijo que molhou minha boca? Será que ela vai usar aquele mesmo vestido vermelho que usou pra me ganhar? Será que ela vai beijar aquele moço com o mesmo beijo que molhou minha boca? Será que ela vai usar aquele mesmo vestido vermelho que usou pra me ganhar? Será que ela vai? Netinho Melo CDs, não tente encarar, basta respeitar. Basta respeitar. Estou largado nessa rua, ela me deixou outra vez. Estou vivendo de algo já... Netinho Melo CDs, Netinho Melo CDs. Moral dos Paredões. Estou largado nessa rua, ela me deixou outra vez. Estou vivendo de algo já faz mais um mês. Oh, vida sofrida, ai, 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 ai. Oh, mulher bandida, ai, 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 ai. Oh, seu garçom, por favor, pode liberar toda bebida quente que tem nesse bar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Só saio de manhã quando esse bar fechar. Oh, seu garçom, por favor, pode liberar toda bebida quente que tem nesse bar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Oh, seu garçom, por favor, pode liberar toda bebida quente que tem nesse bar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Só saio de manhã quando esse bar fechar. Oh, seu garçom, por favor, pode liberar toda bebida quente que tem nesse bar. Oh, seu garçom, por favor, deixa eu me embriagar. Só saio de manhã quando esse bar fechar. Quando esse bar fechar.